Música Ministério da Saúde confirmou hoje um total de 16 casos de zika vírus no país, 8 na Bahia e 8 no Rio Grande do Norte. A doença é transmitida por meio da picada do Aedes aegypti, mesmo mosquito transmissor da dengue. As amostras foram encaminhadas aos laboratórios de referência do Instituto Evandro Chagas e ao Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos para avaliação. Análises feitas pelo Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia já haviam indicado o resultado preliminar para a presença do vírus. O zika vírus foi isolado pela primeira vez em 1947, a partir de amostra de macacos usados como sentinelas para a detecção da febre amarela na floresta zika em Uganda. Ele é considerado endêmico no leste e oeste do continente africano e há registro de circulação esporádica também na Ásia e na Oceania. Nas Américas, ele já havia sido identificado na ilha de Páscoa, território do Chile, no Oceano Pacífico, em 2014. Casos importados foram descritos no Canadá, na Alemanha, na Itália, no Japão, nos Estados Unidos e na Austrália. O governo brasileiro já trabalhava com a possibilidade de entrada do vírus no país em razão do alto fluxo de turistas estrangeiros durante a Copa do Mundo no ano passado. Segundo o Ministério, o zika vírus tem uma evolução benigna, caracterizada por febre baixa, olhos vermelhos sem secreção e sem coceira, dores nas articulações e erupção cutânea por pontos brancos e vermelhos, além também de fortes dores musculares, dor de cabeça e dor nas costas. Ainda de acordo com a pasta, a doença tem um período de incubação de cerca de quatro dias e os sinais e sintomas podem durar até sete dias. A maior parte dos casos não apresenta sintomas e não há registro de morte associada. O tratamento é sintomático com o uso de paracetamol para febre e dor, conforme a orientação médica.